Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui no Japão já é véspera de ano Estamos aqui eu e meu esposo Preparando um jantazinho pra gente mais tarde Então eu vou mostrar pra vocês Hoje eu vou fazer um salpicão Só que esse salpicão vai ser um pouquinho diferente Da receita tradicional Então meu esposo já tá aqui Já descascou a cenoura Vou usar cenoura, vou usar maçã Vou usar pimentão verde, vermelho Vou usar iogurte natural E vou usar um pouquinho de ricota E aí acho que é isso Mas aí vou usar frango desfiado Mas eu vou deixar no vídeo embaixo Na descrição do vídeo Tudo que eu usei e a quantidade Ok pessoal? Fala oi amor Agora ele vai ralar a cenoura pra mim Porque eu já fiz a minha unha Então eu não posso estragar a minha unha Falou Aí ele falou oi gol Então é isso pessoal Vou picar aqui junto com ele E já volto pra mostrar pra vocês Como que eu vou preparar Ok? Bom pessoal Já aplicamos as coisas Já tá tudo cortadinho Aqui tem 3 cenouras média 1 pimentão vermelho grande E 2 pimentão médio verde Aqui eu tenho 300 gramas de frango desfiado Aqui eu tenho uma maçã inteira picada E vou usar 100 gramas de creme de ricota E aqui o iogurte pessoal Eu tenho esse negócio aqui Que era quando eu fazia kefi Então eu usava pra tirar o soro Pra fazer creminho de kefi Eu coloquei iogurte aqui dentro Pra sair um pouco do soro Porque ele tem bastante líquido Aí o iogurte tá aqui Tirou um pouquinho do soro Se você não tem alguma coisa pra tirar Pode usar aqueles tecidinhos fininhos Que dá pra tirar Então aqui eu vou colocar um pouquinho de sal Porque o frango já tá temperado Então o tempero é a gosto pessoal Vou colocar um pouco de sal Meu amor tá aqui Fazendo uma salada de fruta pra ele Não é saudável É, a salada de fruta dele Ele gosta com leite condensado Então aqui eu já misturei a O pimentão Aí agora eu vou colocar a maçã O interessante pessoal É, eu falei assim Vou fazer só um pouquinho, né Porque é mais o meu esposo Que tava querendo comer Aí você fala um de cada Mas quando você vai Cortando, cortando as coisas Vai aumentando Vai aumentando Aqui já tá dando O negócio já tá ficando muito Eu já misturei aqui Aí agora eu vou colocar o frango Eu acho que eu vou ter que pegar Um recipiente maior Se a família é pequena Um ingrediente de cada Já vai dar uma boa receita Aí é que eu continuo misturando Os ingredientes Já coloquei tudo É bonito, né Aí agora eu vou colocar o treino de ricota Tá pessoal Agora eu já misturei aqui Agora eu vou colocar o iogurte Esse, o potinho desse iogurte Pessoal É 400 gramas Pronto pessoal Já ficou pronto o salpicão Agora vamos degustar um pouquinho aqui E ver se ficou bom Você vai experimentar, né Eu acho que, não sei se tá faltando sal Ele é suspeito que ele não gosta de sal Pessoal Mas o que você me fala do iogurte no lugar da maionese Ah, eu prefiro porque eu não gosto muito de maionese Então se você, como eu, não gosta de maionese É uma boa opção É uma boa opção Então é isso pessoal É essa a dica de hoje, né Do salpicão com iogurte Pra você que não gosta Não gosta de maionese Ou você quer variar Você quer que a sua receita fique um pouquinho mais Não tão calórica Não quer dizer que o iogurte não tem a sua caloria Mas se ele for o iogurte Eu esqueci de falar que esse iogurte que eu tô colocando aqui É o iogurte natural Ele não tem açúcar Ele não tem nada Então você pode optar por isso, né Pelo iogurte E os ingredientes é a seu gosto, né Tem gente que gosta de uva paz É que a gente esqueceu Mas aí no lugar da uva paz A gente colocou a maçã Mas tem gente que gosta de uva paz Você coloca azeitona Os ingredientes também Você pode colocar coisas maiores Eu coloquei só a cenoura Se quiser colocar batata Batata cozidinha Também pode colocar Aí vai a sua ideia Que você gosta dos ingredientes E ficou assim Já que o meu amor aprovou Falou que tá bom E tá simples O salpicão com o iogurte É isso Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário Deixe seu like Compartilhe com as amigas Amiga Não esquece de Clicar o dedinho aí no sininho Pra você chegar Saber quando meus vídeos Tá chegando Ok pessoal Agora que vai Bem com salpicão também Vai ser Essa costela aqui Que eu comprei Opa Eu vou temperar ela E a gente vai fazer o nosso Réveillon com costela E salpicão Então é isso pessoal Um beijão pra vocês E feliz ano novo Que esse ano seja Que o próximo ano Seja um ano assim De muita realização Todos os sonhos realizados Muita saúde Que é o principal Precisamos de muita saúde Então Beijão E até o próximo vídeo Bye bye Manda tchau Ok Tchau E um feliz Tchau Tchau Tchau